Música Fala galera, eu sou o John, sejam bem vindos a mais um vídeo desse canal Com a conclusão do último episódio da temporada de Tower of God A gente tinha que ter essa conversa aqui pra falar sobre a... Rachel Eu vou chamar ela de Raquel A Raquel, cara, no decorrer dos episódios, a gente sente muita raiva da Rachel Mas, até então, a gente considerava isso como algo plausível Algo que a gente ainda não podia canalizar 100% do nosso ódio na Rachel Por quê? Porque a gente não sabia o que se passava O Tower of God, ele todo episódio trazia uma coisa nova Trazia alguma coisa que a gente ficava na dúvida se a gente tinha propriedade pra falar sobre isso Porque a Tower of God, ele simplesmente jogava informações em cima de você E você tinha que sair teorizando porque eles não explicavam nada Tudo que a gente viu até então foi explicado no 13º episódio E cara, sinceramente, não tem mais como defender a Rachel A Rachel realmente é uma desgraçada Não tenho o que dizer Ela realmente estava enganando o Ban desde o início Ela nunca teve boas intenções As ações dela não são honradas Por mais que ela quisesse subir a torre O problema dela não é culpa do Ban, não é culpa de ninguém Se ela é fraca Então, cara, realmente a Rachel é uma pessoa terrível Existem algumas cenas que mostram ela sofrendo Ela sentindo tudo o que aconteceu Mas, cara, é o mínimo que você pode fazer Sabe? Tipo, ela foi um monstro Ela destruiu a vida do cara E praticamente o cara vive por ela E meio que ela sente raiva disso Ela sente ódio Por quê? A Rachel, ela é psicopata, cara Ela não é simplesmente só uma pessoa ruim Ela é uma pessoa invejosa Então, ela sente muita inveja do Ban A gente viu o que realmente foi revelado lá Ela nunca foi escolhida pela torre Ela nunca foi alguém especial Então, assim que ela chega Aquele cara lá, aquele coelho maluco Ele já fala logo pra ela Olha, você não é especial Você é um lixo Você é fraca Você tá aqui Não aguenta nenhum xizuzinho na cara Então, vai embora Pina E meio que ela ficou lá E, por favor, se humilhando Nossa, uma cena ridícula, patética Então, a gente entende Que ele faz aquele pedido pra ela Que eu também não sei qual o propósito disso Mas, acho que ele só quer ver o circo pegando fogo, sabe? Então, ele fala Olha, tu matar o Ban Tu pode destruir na torre Eu te dou o passe livre Aí, ela fala Ok, tá bom Me dá uma arma Tipo, nossa Ela aceitou super de boa Não é como se ela tivesse falado Meu Deus, matar o Ban Não posso Tivesse passado por um processo todo Pra conseguir superar o amor pelo Ban E matá-lo Não, ela falou Me dá uma arma Eu mato Então, a Rachel não é uma boa pessoa A Rachel é ruim do início Ela é podre Da ponta do dedo midinho Até o último fio de cabelo Rachel é uma desgraçada Nojenta Miserável Eu gostaria de falar muitas outras palavras Que me expressam Que fazem me expressar O que eu realmente sinto pela Rachel Mas o YouTube não permite Então, vamos manter essas que eu falei pra vocês Eu acho que a pior parte da Rachel Não é só a questão dela fazer tudo isso É a questão dela conseguir enganar todo mundo A questão de no final das contas Ela ainda parecer estar suave Por exemplo, cara Ela fez tudo isso Ela pode ter até sofrido um pouco Mas ela não se arrependeu de nada Não se arrependeu Ela faria isso quantas vezes fosse necessário Pra subir a torre Tanto é que eles falam Ah, você não quer ver as estrelas Você quer ser uma estrela Então, ela realmente queria ser o centro das atenções Cara, é uma cena nojenta Quando ela conta Como ela sente inveja do Ban Por ele ter amigos Como ela sente inveja do Ban Por ele ser uma pessoa forte Por ele ter um destaque Então, além dela querer subir a torre Ela é uma pessoa totalmente gananciosa E o que me deixou com mais raiva, talvez É o fato dela ter conseguido Libriar todo mundo E todo mundo meio que agora Ah, vamos ajudar a Rachel Porque era a vontade do Ban Era o sonho do Ban E meu Deus do céu Eu espero que o pessoal caia na real Pelo menos o Khan Eu tenho certeza que ele percebeu Ele ficou meio cismado Ele não engoliu muito Ele nunca foi com a cara da Rachel Desde o início Desde o princípio Então, eu tenho uma esperança De que o Khan Ele pode sim Trazer à tona Alguma coisa Quanto a Rachel Que eu E muitos outros Colocaram a Rachel Na nova lista negra E a aldeia Eu tenho certeza Mas, cara Tem um personagem Que eu tô tossindo muito Pra nojear Que é o Ban Cara Quando ele acordou A primeira coisa Que ele falou Foi Esquece o Rachel Esquece o Rachel Meio que ele Se lembrou Depois do que aconteceu Ele falou Meio que Olha Eu quero subir a torre Pra descobrir Realmente Com meus próprios olhos É Meu foco agora É subir a torre Pra me descobrir Então Eu realmente espero Que ele esteja falando isso Do fundo do coração dele Ele também não disse Que ia odiar a Rachel Nem parecer Tá com o rancor dela O que me deixa Um pouco Com raiva Porque Eu queria ver Uma cena de vingança Contra a Rachel Eu queria muito Uma vingança Eu acho que Todo mundo Tá esperando isso Todo mundo Se sentiria muito Satisfeito Muito realizado Vendo a Rachel Quebrando a cara Então Se o Ban Realmente correr Atrás dela Se virar mais um Naruto Correndo atrás do Sasuke Eu acho que Eu não vou perdoar o Ban Ele virar o personagem Que eu vou querer Que morra logo Que Suma desapareça Pode focar na história Do Khan Que é bem mais interessante Eu realmente espero Que o personagem Tenha esse amadurecimento Quanto a uma segunda temporada Eu realmente não sei Como fica É patrocinado totalmente Pela Fresh Roll Eu não sei se essa questão Do coronavírus Vai atrapalhar De alguma forma Mas eu realmente espero Que o anime Tenha atingido A popularidade necessária Pra conseguir Uma segunda temporada Porque Eu realmente não quero Ter que ver o mangá Eu quero ter a experiência Do anime Eu gostei da forma Que o anime Abordou Da forma que o anime Adaptou Então eu quero Ver isso animado Novamente Porque esses três episódios Me prenderam Me cativaram Eu acho que Foi um dos animes Da temporada Que foi o melhor Não tenho o que dizer Foi o melhor anime da temporada Não teve um que bateu de frente Então eu acho Que o Thor of God Ele tem uma capacidade imensa Nesse final de temporada A gente já pode concluir O tipo de ser maligno Que a Rachel é Não vamos mais perdoar ela Eu particularmente Não importa o que ela faça Não importa se ela tiver Um arco de redenção Magnífico Eu não vou perdoar a Rachel Pra mim a única redenção Que ela pode ter É a morte Eu espero ir com a morte Bem lenta Mas enfim A gente falou muito Sobre a Rachel Ela conseguiu ser o ápice Do anime Ela conseguiu ser o ápice Do episódio Ela conseguiu realmente Chamar a atenção Ela conseguiu fazer o que ela queria Ser a estrela Então vamos falar mais Sobre o resto do episódio As coisas que ficaram no ar O que fez parecer O que eu gostei O que eu não gostei A gente começa pelo Little Ro Eu acho que é esse o nome dele O examinador Cara eu gosto muito dele Eu acho que ele tem uma personalidade Muito forte Ele tem um senso de justiça Que a gente parece gostar Ele me lembra muito O que eu sentia Vendo o Kakashi em Naruto Ele é aquele professor Aquele cara que Ele vai quebrar o sistema Se for preciso Pra fazer o certo Então meio que ele se demite Ele se demite lá Pra subir a torre Por conta própria E segundo ele Descobrir O que é que acontece Por trás de todo esse sistema Da torre Que parece estar cada vez mais corrupto Então ele vai Sai lá Se demite Parece que ele vai virar Um novo desafiante E seria muito interessante A gente ver isso Na Season 2 Porque ele é um ranker Então seria um ranker Subindo a torre Como é que serão Os desafios pra ele O diretor lá Aquele cara Que parecia ser maquiavélico Parecia ser o cara Que tava manipulando tudo Na verdade Ele não era um inimigo do Ban Ele era um cara Que tava apenas mexendo Os pauzinhos Pra que no final A Rachel conseguisse O que ela queria E achasse que o Ban morreu Porque na verdade A mulher que tava ajudando A Rachel Aquela mascarada lá Ela também era alguém Que estava sendo manipulada Pelo diretor geral Então ela realmente Também não é alguém ruim Ela tava apenas Seguindo o roteiro Que deram pra ela Parece que as coisas Finalmente ficaram do jeito Que aquele cara galego lá Queria Que o diretor queria Eu vou chamar ele de diretor Ele parece ser um cargo Maior do que o Leroro Eu também nem lembro Se nome dele é Leroro Então eu vou chamar ele de Kakashi Então parece que O diretor tem um cargo Acima do Kakashi Ele parece ter conseguido Controlar tudo que aconteceu Até então E aí o que ele faz? Cara Ele simplesmente envia a mulher E ela diz que vai treinar o Ban Ele tem um choque de realidade Como eu já tinha falado Naquela cena Onde ele diz que vai subir A toa por conta própria Pra descobrir e tal Os poderes novos E ela parece que vai treinar ele Então eu acho que Realmente aí Finalmente o Ban Vai se tornar alguém Interessante Já que até então Ele é um personagem Meio que preenche aqui Coloque aqui Porque ele não tinha Nenhum carisma Ele não tinha Nenhum poder em especial Ele apenas ativava As coisas de a base Do protagonismo Shinsu pra lá Shinsu pra cá Então eu acho que agora Ele finalmente Vai ter um direcionamento Vai ter um treinamento adequado Vai poder se tornar Um cara mais motherfucker Eu espero que ele volte Bem com sangue Nos olhos Bem pica das galáxias E a gente tem por fim Uma cena muito Muito interessante Que é a finalização Do anime Onde mostra algo Como que parece ser Meio que um time skip Um rapaz Com lindos e longos Cabelos de costas Da mesma cor Do cabelo do Ban A gente pode afirmar Com 100% de certeza Que aquele cara é o Ban Provavelmente ali Passou algum tempo É um time skip De certeza Eu realmente espero Que nesse time skip Ele esteja mais forte O que será que aconteceu Como será que as pessoas Lidaram com a morte do Ban Nesse tempo de time skip Será que a galera Sabia que ele estava vivo Será que cada um Tomou seu rumo É isso que eu me pergunto São muitas informações A gente não sabe Se aquele é um time skip Do time skip Se é lá Pra mais tarde Mas A gente sabe Que realmente Ficou em aberto E com certeza Tudo que aconteceu agora Foi apenas a ponta Do iceberg Então ainda tem muito Pra gente saber Sobre Tower of God Mas por fim Rachel desmascarada Cancelada Oficialmente Hashtag Morte a Rachel Peguem Rachel Capturem Matem a Rachel Agora Bom galera Então é isso Essas foram as minhas impressões Sobre o último episódio Da temporada de Tower of God Essas foram minhas impressões Sobre quem a Rachel É de verdade Agora a gente pode entender mais Sobre quem é essa maldita Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o like E marca o sininho Ele é muito importante Pra que o YouTube Entenda que vocês querem Ver mais vídeos meus Eu espero também Que vocês me sigam no Instagram Tá na capa Tem um íconezinho Lá do Instagram É só clicar Que vai redirecionar Pra página do Anime United Então é isso galera Eu agradeço a todos Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo